Retratar o presente para lembrar no futuro é a arte de todo fotógrafo. Esse muitas vezes é contratado por quem deseja de uma maneira simples eternizar momentos inesquecíveis. Festas de casamentos, aniversários, formaturas, são alguns exemplos que muitos gostam de retratar. O fotógrafo Bruno Petti, de 68 anos, fotografa desde muito cedo. Ele conta que por volta dos 15 anos, pegou o gosto pela fotografia. Tinha uns 15, 16 anos que eu comecei a gostar de fotografias, a ver as pessoas tirando com máquinas. E daí eu tentei, mas não tinha ninguém que ensinasse, não tinha nem noção como que era, como revelava. Mas depois a gente foi, apareceu um senhor na minha vida, para trabalhar comigo e me ensinou algumas coisinhas elementares. E daí eu fui pegando o amor pela fotografia até hoje. Bruno trabalha profissionalmente há 35 anos. Começou a carreira de fotógrafo em 1976 e desde então não parou mais. Segundo Bruno, para tirar uma boa fotografia, primeiramente é preciso ter um bom equipamento e amor pela profissão. Hoje não trabalha mais em eventos, mas soma um pouco mais de 1.800 casamentos em sua carreira. Podia ter passado 2.000, mas depois eu parei. Cansei, parei, já faz uns 6 anos que eu parei, mas gosto muito. Para Bruno, o maior presente desses 35 anos de profissão são as amizades que conquistou com os clientes e o reconhecimento pelo seu trabalho. É uma grande amizade, porque a gente sai na rua, no mercado, a gente se encontra com pessoas que muitas vezes a gente nem lembra mais e chama a gente pelo sobrenome. E a gente conversa, pergunta e a grande satisfação é quando eu pergunto como é que estão as fotos, as fotos estão boas, estão bonitas. Então isso é a satisfação e a grande amizade que a gente fez durante todos esses anos. Eu agradeço muito, porque passou muitas pessoas pela minha vida. e ficaram muitas amizades. Então fiz muitas fotos para firmas, para a prefeitura, Câmara Municipal. Então eu agradeço todas as pessoas que depositaram em mim a sua confiança durante todos esses anos e ainda continuo fazendo o meu trabalho aqui. Então eu agradeço muito, porque eu agradeço muito, mas 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 eu agradeço muito